Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha, galerinha, uma atualização sobre esse item aqui, galera, tá muita gente falando, japa, como faz a missão, japa, como põe o código, japa, minha missão já tava marcada, japa, não sei o que, galera, vou falar pra você, que se só a missão tiver marcada, você não vai ganhar item nenhum, beleza, certo, aqui ó, 3 mil pessoas aqui já ganharam, porque quem ganhou isso aqui é quem pegou as outras missões, galera, porque tava bugado esse jogo, beleza, pra mim, eu vou mostrar as missão aqui pra vocês, vou entrar com a conta da Lê, e vou mostrar pra vocês que as missão dela é diferente, ela não quis pegar, eu achei que o meu era fácil, eu fui lá de tontão lá, porque a gente ficou que nem um tonto, que um idiota jogando esse jogo, vou mostrar pra vocês, beleza, ó, joguei por 6 horas e 4 minutos esse jogo, beleza, galera, não ganhei nada, vou mostrar pra vocês que eu joguei o jogo de verdade, beleza, vocês vão falar, o japa tá falando na orota lá, ele nem jogou o jogo, aqui, galera, ó, fiz as missão, fiz as missão, e essa aqui, eu coloquei o código e não ia, quando eu reiniciei o jogo, voltou assinalado, então, não sei, muita gente falou que voltou a missão assinalada, eles devem ter atualizado o mapa e bugou, entendeu, ó, não ganham, porque tá falando que faltou uma quest, e é essa aqui, então, perdi 6 horas jogando esse jogo, não ganhei nada, galera, eu vou entrar com a conta da Ale, pra vocês verem que as missões dela é diferente da nossa, então, quem tá ganhando esse item, é quem tá com as missões diferentes, beleza, quem pegou essas missões aqui, assinalou, jogou e não vai ganhar nada, beleza, galera, só pra avisar o pessoal que tem muita gente falando no comentário, como que pega, não tem como pegar, galera, não tem como, vocês verem que eu joguei o jogo aqui, ó, eu joguei pra pegar o item, então, quem fez as missões diferentes, se deu bem, quem pegou essas daqui, que era fácil, se deu mal, quem pegou as difícil, ganhou e quem pegou as fáceis, se ferrou, beleza, galera, eu vou entrar com a conta dela, pra mostrar pra vocês que as missões é diferente, peraí, então, galera, entrei com a conta da Letícia aqui, beleza, e vou mostrar pra vocês que as missões dela é diferente da minha, olha só, aí, ó, viu, treine 15, 25 mil vezes, mate o chefe 2 mil, é, mundo 3 e choque 50 ovos, então, galera, quem tá ganhando esse item, é quem quem pegou essas missão, quem pegou o Discord lá, que nem eu, e esse monte de gente que tava lá reclamando lá, no Discord do criador lá, que fez as missões e não ganhou, que tem um monte de gente reclamando lá, galera, não vai ganhar item nenhum, beleza, galera, eu não vou ganhar nada, já sei, já tem que se conformar, galera, que nós ficou jogando aqui, que nem um tonto, beleza, é, fizeram nós de tonto, jogar esse jogo chato, que o jogo é chato, galera, fica aqui, mil vezes aqui, batendo que nem um tonto, repetitivo, fa, 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 não vou ganhar nada, quem pegou essas missões aqui, que era demorada, galera, se deu bem, porque não precisam colocar Discord, nada, aí, ó, vai conseguir ganhar oito, quem tá ganhando é quem pegou essas missão, galera, não é difícil essas missão, entendeu, ó, mundo 3, eu passei pro mundo 2 aqui no Malmoleza, jogando aqui, nem o meu personagem, beleza, e nós que pegou o Discord, galera, se conforme que não vai ganhar nada, beleza, ó, o pessoal só catando o item aqui, nós devemos ficar aqui, chupando o dedo, Valeu, galera, então, galera, tem que tomar cuidado com esse negócio aqui do Discord, ai, Twitter, se você pôr aqui e ver que assinalou automático, galera, ô, bugou, você entrou e saiu, já tá marcado, tome cuidado, que às vezes você não pode ganhar, outro dia bugou o jogo aí, os caras cataram tudo aí, era 10 mil máscaras, pegaram, parabéns pra quem pegou, mas nesse aqui, quem fez, se ferrou, foi nóis, Valeu, galera, só um vidinho aí pra alertar o pessoal que não vai ganhar, galera, muito, vai ser muito difícil o cara atualizar o jogo aqui de manhã e não vai conseguir catar nosso item, beleza, nós perdeu o tempo, vamos se conformar aí que nós vamos partir pra outro item, beleza, galera, galera, então é isso, o vídeo tá aí, certo, fiquei um pouco chateado porque eu fiquei jogando aí 6 horas e não ganhei nada, muita gente ficou chateada e eu tô vendo um monte de gente falar, japa, como que pega, faz o vídeo, não tem como, galera, e conforme que nós se ferramos, jogamos de graça que nem tonto e não ganhamos nada, certo, galera, galera, nem vou pedir like nesse vídeo porque era só pra falar pra vocês, beleza, quem quiser deixar o like aí, deixa, mas nem vou pedir porque esse vídeo aqui depois eu vou até apagar, beleza, só pra mostrar pra vocês que não dá pra pegar o item, certo, galera, eu vou nessa, fui, adiós e tchau.